Música Desejo-te Sorrisos Quando houver tristeza Arco-íris Para você deixar a sua imaginação Seguir as nuvens Risos Que beijem seus lábios Abraços Para lhe confortar quando a alegria Não estiver contigo Amigos Para que ilumine o seu caminho Beleza Para que os teus olhos Possam ver Confiança Quando a dúvida aparecer Fé Para que você possa vencer Coragem Para que você possa se conhecer Paciência Para enfrentar desafios E aceitar a realidade Felicidade Para que você possa espalhar Por toda parte Consolação Consolação Para os dias que o aflito prevalecer Força Para os dias de provação Luz Para que você Sempre possa encontrar a verdade em seu caminho Compaixão Compaixão e caridade Para que você possa acolher o próximo Arrependimento Para os dias que fores culpado Perdão Para que você possa saber perdoar-se e ser perdoado Curiosidade Para que você possa saber explorar a vida Desafios Para que você possa alcançar seus sonhos Doçura Para não lavar a vida tão a sério Diversão Para que a vida não se torne só trabalho Trabalho Para manter-se ocupado Vontade Para que nunca lhe falte nada Aprendizados Para tornar-se uma pessoa melhor a cada dia Amor Para oferecer a todos a sua volta Aprendizados 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 Aprendizados